Aliás, para a nossa deputada Lisiane. Eu agradeço, pretendo ser bem breve. É uma satisfação, deputado Ottoni, estar nesta tarde recebendo da nossa Câmara Legislativa, nosso Congresso Nacional, que segue os trabalhos nesta quinta-feira, e hoje recebendo o ouvidor do município de São Leopoldo, um município da próxima região onde eu atuo fortemente, um município que, inclusive, residi por um tempo da minha vida. Então, temos uma ligação muito grande com São Leopoldo. E o ouvidor também é presidente do Comitê de Transparência do município de São Leopoldo, o Diego Specht, que tem trabalhado muito pelo município, atuado muito nas questões relacionadas à transparência, a trazer à sociedade, à comunidade, o que o poder público tem trabalhado, com coerência, com discernimento e com a devida satisfação que o eleitor deve, tem, da parte do poder público. Então, fazer essa referência a essa visita e deixar essa saudação apresentação do Parlamento Nacional ao município de São Leopoldo, a todos os munícipes aqui representados na pessoa do Diego Specht. Muito obrigada, presidente. Nobre ouvidor Diego Specht, o senhor tem ao seu lado uma das mais aguerridas deputadas desta casa. Parabéns por estar ao seu lado e seja sempre bem-vindo a esta casa.